Bom, vamos lá, já dei uma adiantada aqui, taquei mais madeira, inclusive eu taquei dois baús aqui pra facilitar as coisas, mas é que eu não vou nem usar o quarto disso aí, fiz um baú pra ta castralha aqui Tá fazendo mais polva, mais metal, pelo menos um pouco só, pra fazer mais dardo, vou pegar um pouco de comida aqui, eu já tô sem 140, eu fui dar uma adiantada aqui, tinha um crocodilo aqui, aí eu taquei o rex, taquei o rex, matei o crocodilo, eu vacilei com o cooldown da pokebola, taquei o managar, e bum, dormiu aqui Aí eu falei, nossa, vou pegar Stimberry, né, pra tacar pra ele, aí fui lá, peguei o estego, cheguei aqui embaixo, taquei também, bum, deitou o estego também Aí vai eu, tenho que ficar coletando na mão aí, fiquei mó tempão aqui pra levantar esses dois aqui, ficar de olho aqui Aí deu tudo certo, aí já aproveitei e fui lá do outro lado, peguei madeira Já fiz um processo de peixe Mas eu só, eu só não sei se eu vou ter pokebola o suficiente Vou pegar uns peixes, até poderia caçar aqui, só que como é grande, dá pros peixes Ah, dá bem, fugir das trepas, ao invés de soltar todas as trepas, eu vou nos córregos Que eles ali, principalmente lá do outro lado, eu acho mais cegado Vou pegar uns peixes Ó, acredita? Isso aqui vai tá bugado Ah não, consegui abrir Bom, voltei pro controle Até eu pegar as manhas do mouse teclado e apanhar muito aqui Esse mano aqui ainda não tá cá Estamina boa Ó Opa 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 Se dá um tapa esse managarque aí sai voando Opa 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 esse método ia ser bom, só que eu não vou carregar peso não só que eu já cheguei a pegar pelo menos 100 só dois, vamos pegar isso ai olha lá onde está o escorregulzinho lembro aqui dela, última vez que eu vim pra caçar peixe aqui deu trabalho vamos caçar como está um 3x, acho que se não me engano uns 4 eu consigo 1.3 aqui também se eu pegar uns, vou tentar pegar a quantidade que eu consigo eu consigo pegar de pokebola eu consigo pegar de pokebola 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 Ponto 1 Vem cá, pô Vem cá, peixe Vem, 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 só brincando que eu vou ter que pôr outro cesto pra lá Não, 06 não, pô Ae, 18 segundos Acerto, ae, ponto 3, ok Imagina, recolher Recolher Ah, eu demoli Não, 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 recolhe E você, que lá é você? Oi, é 2, 3 Se eu te acerco Não, sai daí, ó Aqui, boa E aí Vamos lá. Boa. Só não tem ninguém aqui para atazanar. Qual que é? É você? 1.1. É você. Vou tacar a outra aqui. O bicho está querendo pira. Cadê o peixe agora? Lasqueira. É esse aqui. Nossa, ele está bem perto do outro. Para bater nele é... Vai, assustei. Olha ele, lasqueira. Acabei acertando ele. Ok. Vamos ver. É ele, né? 1.4. Ok. Cadê a piranha? Caramba, e esse aqui? 1.4 também. 1.4 também. Mato você. Colher. Deixa eu colher essas trepas aqui. Colher. Colher. Tem mais alguma? Deixa eu colher só duas, né? E você? 0.3. 0.3. 0.3. Não, está vendo piranha. Não, está vendo piranha. Ah, é o... Safado aqui, vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai lá, vem para cá, amigo. Você, 0.8. Você, né? 0.4. Vem, 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 vem. Pela cá, é mão deeça. Acho que não vai dar tempo. Ah, já deu? Boa! Então recolhe, recolhe e recolhe, vou soltar ele aqui, pôr ele na pokebola, parece que eu tenho mais um, é isso, tem mais um aqui, pôr ele também na pokebola, ok posso pegar mais seis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou ficar muito pesado porque eu já ia fazer as armadilhas, porque para fazer lá ainda é complicado. Eu vou ficar muito pesado. 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 Eu posso fazer os mais demoradinhos, fazer as paredes. E deixo para fazer os alicerces. E deixo para fazer os alicerces lá. Eu vou ficar muito pesado. Eu vou ficar muito pesado. Carrega bastante peso, mas também é um bichinho lerdo. Eu vou ficar muito pesado. Eu vou ficar muito pesado. Eu asольз PLAYER 2, 3, 2... 1, 2, 3. 2, 3. O que é que é esse portão? É, eu não sei, porque na mesma trepa que eu pego Shadow Nane, eu pego o Terezino, caso eu queira tomar ele, apesar que eu acho que eu vou ter o Terezino, eu vou tomar ele na Kido, então eu vou fazer lá no Valgueiro, eu vou acabar encontrando ele lá, eu gosto então, é só o Managar, então eu não vou precisar de... Vou pegar só esse portão aqui, eu faço o Xelotone. Vem você, vem você... Você também... Você também... Você também... Eu vou aproveitar o que está fazendo aí, peraí que eu vou ter um cafézinho aqui. Você também... Você também... Você também... Você também... Você também... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu poderia já fazer mais bala, que eu vou ter que fazer de qualquer jeito, vai dar mais senha, eu vou precisar de mais metal. Acredito eu, que esses daqui já dá. Caso eu precisar, vou levar isso também que eu vou precisar. Bom, eu não vou precisar da roupa, porque ele vai ficar atrás da parede. Não é desnecessário. Vou deixar esse metal aqui. Agora a questão que eu também tenho flash. Vou levar uma besta dessas. É, eu vou pesado. Tanto que eu não sei nem se eu sou humano vai aguentar. Depois andar comigo em cima desse peso aqui. Vamos garantir narcótico suficiente. E se eu quiser pegar o Teresina, eles gastam narcótico violento. Tem mais narcótico? Tem mais narcótico? Acho que não tem, mas... Não. É o que tinha, eu estava aqui. Bom, então é isso aí. Ainda falta um pouquinho de peso, não sei se eu aguento para fazer todas as paredes. Só tem que ficar de olho. Estão voando ainda? Estão voando ainda? Estão ? Estão voando ainda? Estão voando ainda? Pois sim? O que é que eu imaginei? Ah, ele ta brigando com o Espino. Esse aqui é level 20, eu até podia matar ele. Que leve que é esse Espino aí? 140, é sério que você foi pra um level alto brigar com ele? Eu esqueci disso. Eu vou precisar fazer coluna do mesmo jeito. Porque... Nossa! Não dá suporte. Ah, não. Matou ele. Isso é xarope hein, filhote. Ok, então vamos lá. Fazer logo essa coluna. Pedra, 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 pedra. Não posso ficar pesado aqui. Deberar a coluna. Deberar a coluna. Não, tem jeito. Vou ter que fazer uma plataforma, né? Duas plataformas agora. Toda vez eu esqueço disso. Eu já tenho feito quatro fundações. Que assim já resolveu o problema. Consegui ir pro direto. Que assim já resolveu o problema. De novo. É como eu disse. Eu preciso aumentar aqui. Opa, opa, opa. Não dá pra rampar. Ok, pode travar aqui e não subir. Então vou ter que fazer uma coluna. Mais duas escadas. Pegar um pouco de madeira aqui. Pegar pedra. Preciso fazer mais uma coluna. Se eu não me engano. Não. Não. Não precisa. Não. Uma coluna. Não. 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 Ainda bem que a sombra me deu o slow. Se me manja. Eu dei. O que eu podia fazer é correr aqui pra dentro. E deitar ali dentro. Então é que isso é pesado. Vai te catar, meu. Vai te catar, meu. Mas que a sombra. Seráilos. Irم as que me deem aí. Vai te. Que atua? Vai te. Um melão. Um melão. E... Mas que falam um melão! Menha tem no ró Zuá. É... Mas consciousness. Ok, a trap está aí. Agora... Vou dar uma olhada aqui. Vou tentar chamar a atenção daí voando. Se eu não me engano, eu consigo tacar os peixes aqui para pôr na trepa. Ah, só brincando. Ora, você também não vem não, pô. Nossa, olha que merda. Cadê o... aqui. O que eu vou fazer? Instanciar mais, fazer a mesma coisa. Vamos ver se eu agro aquele lá. Vai. Ah, será que você vai bater na minha estrutura? Será que eu consigo te pegar de tutuca? Opa! Bom que ele já veio... Para esse lado. Ah, voltou. Vai. Será que vai ficar naquela mesma ladainha lá? Tem que esperar a noite inteira esse maluco aqui. Opa, opa, opa. Pula. Pula. Não, não. Bom. Ahhhh! Beleza. Bora. Desenderizou. Qual que é o BO aí? Bom, deitou, só que eu vou sem peixe. Bom, eu vou pôr 1.7, eu não vou arriscar mais não, que depois eu perco. Ok, você vem a, opa, 1.7. Deixa eu ver qual que é, 1.3, 1.7. Põe ele aqui. Não, aqui não. Aqui. Ah, levantou. Opa, 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 opa. Será que eu preciso agachar? Ok, vamos ver. Quarenta e dois. Agora eu preciso aguardar o cooldown. Cadê? 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.3, 1.3, 1.4. Vou arriscar esse aqui, esperar só o cooldown. Deixar o cooldown. Deixar o outro aqui no jeito. Deixar o outro aqui no jeito. Deixar o outro aqui no jeito. Deixar o outro. 25 Beleza Tá de pé Eu acho que esse aqui eu consigo tomar ele Merida hein Ok, vou atacar 1.2 mesmo, 1.3, 1.4, 1.2, espera dar o cooldown. Para garantir. Vai, vai, não descureça e dê pau. Bom de jogar no PvE, isso, não tem cooldown. Só que aí eu perco a farm de pau de elemento. Vamos lá, 30. Vai, 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 é só mais um. Beleza, vamos lá. Como que você tá? Será que agora ele não deita? Deita aí, filhote, só mais um. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, meu filho, só mais um. Fica esperto aqui. Ah, anoiteceu, e agora? Será que ele não deita? Só mais um. A gente tá vendo escorpião ali em cima. Não, meu amigo. Deita logo aí, porra. Deita logo. Deita logo. negócio então ele não dorme à noite é isso e agora será que o Tami vai ficar ali a noite inteira aí ó chuvinha ó que delícia barulhinho de chuva você acha ó graminha fofa tá no jeito para tirar um bode você acha vai dormir comer um peixinho você é um chato de galocha não é será que há oito horas vai que bodega velha é essa Zorrinho opa ah você tava cagando achei que você ia deitar só caga esse bicho ok 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 o baimundiça sete e meio da manhã na hora de dormir já vai 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 não pode ser ué isso é depois acho que massa oito horas não é impossível isso gente é só por causa de uma merda se eu tivesse dois peixes com 2.3 eu tomava ele estou até vendo uma febre que vai ser da uma ou outra vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai oito horas opa é isso mesmo brincadeira tudo isso só para dar uma porcaria de um peixe todo problema parece que tem uma boa habilidade de camuflação o que você vai chamar algo assim como é o shadowman bom um já foi rapaz dois machos que vai precisar uma fena bom então vou fazer o seguinte eu vou analisar a live porque antes de eu iniciar a próxima live eu procuro que a céu já começa a live mais adiantado tem nenhum aqui se tivesse um no jeito eu já pegava aproveitava e estava de manhã é isso ai não se eu só subir para cima deslogar aqui bom um passo a mais para pular fora desse mapa um pouquinho em pouquinho a gente consegue mal falou valeu falou